Dizer que em relação ao nosso decreto de armas, nós não temos a mínima dúvida, ministro, de que esse decreto é legal e plenamente constitucional. Eu reforço as suas palavras, eu que tive a grata satisfação de estudar, fazer o curso de Direito na Universidade Federal de Goiás, o meu estado, e me formar na Universidade Federal do Rio de Janeiro, porque fui transferido à época para lá, aos moldes do que seu filho hoje está agora no nível muito maior, fazendo doutorado. Eu tive a chance de me formar em Direito e posso afirmar com toda certeza que é um decreto plenamente legal e constitucional e a gente torce para que isso seja reafirmado no STF e também no Senado Federal. E eu vou citar muito rapidamente alguns princípios constitucionais que foram atendidos com esse decreto. Então, quando a gente admite que um presidente da República foi eleito com 57 milhões de votos e cumpriu o seu compromisso de campanha, doutor Cascais, foi um compromisso de campanha público, doutor Santini. Não foi uma mentira, o presidente falou durante toda a sua vida parlamentar e, de modo muito particular, durante a campanha, inclusive com gestos, como o ministro está lembrando, que faria isso e ele, na primeira oportunidade para honrar o compromisso com esses 57 milhões de brasileiros que o elegeram, ele, atendendo ao princípio da publicidade, da lealdade, também não em função de querer resolver o problema da segurança pública, mas certamente vai ter um impacto nisso, na segurança pessoal e, particularmente, na questão da liberdade. Então, ninguém vai impor que o cidadão tenha uma arma, mas o Estado, por não ser onipresente, nem onisciente e nem onipotente, o Estado não pode proibir que um cidadão de bem consiga se defender ou consiga defender a sua família ou o seu patrimônio. Um outro princípio que foi plenamente atingido com o decreto é o princípio da legalidade. Então, somente o poder legislativo tem a capacidade, a atribuição constitucional de sustar os efeitos de um decreto presidencial se ele exorbitar o poder delegado pela Constituição e pela lei de regulamentação. Isso não aconteceu nesse decreto. Então, nós temos certeza aí que o bom senso, inclusive, em respeito às próprias atribuições do nosso poder legislativo, que nós não vamos adentrar e ultrapassar esse limite constitucional de não atingir um decreto criado pelo presidente, que é um administrador no mais alto nível, e que nós temos certeza não exorbitou a delegação legal que lhe foi conferida pelo Estatuto do Desarmamento, que precisa ser revisado. Um grande exemplo sobre isso é, por exemplo, o artigo 19 do decreto, que trata da quantidade de munição, e nós temos na previsão lá da Lei 10.826, que prevê a regulamentação pelo Executivo e não traça limites. Então, alguém pode até aqui dentro discordar, dizer que é grande, o limite foi ultrapassado, mas isso é uma discordância de mérito. Se quiser discordar disso, se candidata a presidente da República e, na próxima eleição, muda o decreto. Agora, enquanto o presidente estiver cumprindo um compromisso de campanha, é que ele assumiu publicamente, dentro dos limites da delegação que lhe foi dada pela lei. Nós, na nossa visão e respeitando as posições contrárias, não temos o direito de cercear essa capacidade do presidente. Para terminar, falar também que, com relação ao porte, a efetiva necessidade, o porte não foi concedido para as categorias que foram tratadas aí, simplesmente o reconhecimento da efetiva necessidade. Os demais requisitos continuam na lei e vão ser respeitados. Então, parabéns, ministro, pela sua determinação. Está aqui há mais de quatro horas em respeito ao Parlamento. Nós temos certeza que, com a sua liderança e com o seu apoio ao presidente, nós vamos chegar... Obrigado.